Olá, hoje estamos aqui com o Danilo Monteiro, ele é doutorando em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, pessoal, tudo bem? Então, Danilo, como é que você se interessou pela área da computação? Acho que, como a maioria das pessoas, eu me interessei, quando eu era pequeno, que gostava de jogar videogame, né? E depois eu fui perceber e entender que eu gostava de resolver problemas e o videogame me proporcionava isso. Mas, desde pequeno, eu também tive o incentivo da minha mãe, fiz um curso básico de informática e, nesse curso básico de informática, você poderia escolher entre o Excel e o Front Page, que era uma ferramenta antiga de desenvolvimento de sites. E aí, no lugar do Excel, eu fui aprender a desenvolver sites pelo Front Page. Depois disso, eu, obviamente, eu gostava um pouco de matemática. E aí, eu fui fazer o vestibular na Federal, e o meu primeiro vestibular na Federal foi para Ciência da Computação. Só que eu, aqui a gente tinha a terceira fase, que era aberta em Química, e eu nunca fui muito bom em Química em si. E acabei não passando. Aí, depois desse momento, eu vi que tinha um curso no estadual daqui, que é o PE, que é onde eu sou formado, de Sistema de Informação, que é Computação também. E aí, eu fui investigar qual era a diferença de Ciência da Computação e Sistema de Informação, e me pareceu ser um curso mais o meu perfil, porque eu também gosto da área de Humanas. E eu gostava de entender pessoas e de matemática em si. E foi aí que eu fui fazer o curso, me formei e estou aqui fazendo doutorado. Em algum momento, na sua graduação, você disse, ah, vou fazer mestrado. Porque o seu mestrado eu vi que você fez na Federal, né? Isso, isso. Como foi essa decisão de fazer mestrado? Interessante, cara, porque, assim, no meu primeiro, eu sempre quis ir para o mercado mesmo. Só que aí, no meu primeiro semestre, eu tirei uma nota boa em Geometria e Analítica, que não era nenhuma disciplina que eu gostava muito, mas eu gostava de estudar e eu tirei essa nota boa. E aí, o professor me convidou para ser monitor no segundo período. E eu fui monitor e gostei muito da experiência de ser professor. E aí, eu comecei a ser monitor de diversas cadeiras. Tanto é que, na minha graduação, eu fui monitor de seis disciplinas diferentes. Dados, paradigma de programação, programação. E aí, eu fui aprendendo a gostar de ensinar. E, durante esse tempo, como os professores me viam muito focado nessa área de pesquisa, de ensino, eles me ofereceram uma bolsa de iniciação científica. E é interessante também dizer que essa bolsa de iniciação científica não era em gerenciamento de projetos. Que é uma parte da computação, mas não é tão dentro da computação em si. E aí, eu desenvolvi o projeto e comecei a gostar. O pulo para o mestrado foi interessante porque eu tinha um amigo meu, que ele era professor de outra faculdade lá, em Caruaru. A gente foi assistir um jogo do Santos contra o Barcelona, a final do campeonato mundial de clubes. E ele levou outro amigo dele, que é César França, que é um pesquisador da área de motivação na engenharia de software. E ele começou a falar da pesquisa dele, eu achei super interessante. E, na outra semana, eu fui bater lá e dizer, e falar, ó, eu quero fazer meu TCC com o tema que você está fazendo, motivação. Foi aí que eu fui desenvolver um trabalho sobre motivação na área open source. Ele viu que eu gostava também e comecei a frequentar aulas com os alunos especiais para o mestrado. E aí, o jogo foi. Ser professor, fazer mestrado. Eu tive que escolher entre... Eu tinha uma empresa também. Tive que parar a empresa que eu tinha. Eu também desenvolvia para a Android. E tinha uma empresa aqui em Recife, que foi a primeira na América Latina a desenvolver aplicativos para a Android. E ela me ofereceu para trabalhar lá. Inclusive, era para ganhar, eu acho que era o triplo da bolsa de mestrado. E eu acabei largando isso para fazer o mestrado em si e agora o doutorado. E agora você está fazendo doutorado? Lá no Sim, seu orientador é o Fábio Queda, é isso? Isso, eu estou fazendo doutorado, terminando já. Estou escrevendo... Na verdade, já escrevi os resultados. Estou discutindo agora. Então, já estou bem avançado mesmo. E o meu orientador é o Fábio Queda. Ele trabalha com aspectos humanos na engenharia de software. O meu trabalho, eu trabalho com a adaptabilidade individual, a relação entre a adaptabilidade individual e a satisfação e o burnout dentro da engenharia de software. Algo bem diferente de computação e programação em si, mas é bem legal. E, em paralelo, você está dando aula a isso? Ou pelo menos estava antes da crise do Covid? Então, eu sou coordenador de um... Eu sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula. Eu acho que isso foi uma das grandes coisas que a monitoria e meus professores me ajudaram, como eu falei. E eu sou professor e coordenador do curso de Sistema de Informação lá de Olinda, da Maurício Tansal. uma faculdade particular que a gente tem aqui. Como é, nesse caso, considerando que você é um doutorando e um professor, como é seu dia a dia? Você passa mais tempo na frente do computador ou conversando com as pessoas? Excelente pergunta. Veja, boa parte da coordenação é resolver problemas das pessoas e fazer relatórios. A gente faz... Não sei se você já teve essa oportunidade também de ser coordenador, mas a quantidade de relatórios que a gente faz é gigantesca. Mas a gente conversa também muito com as pessoas. Eu diria que eu passo 50% do tempo conversando com alguém para tentar entender quais são os problemas ou como resolver o problema. E 50% do restante eu faço relatório. Assim, e aí eu normalmente trabalho à tarde e à noite. E de manhã eu faço parte do... Eu faço o meu doutorado. Eu escrevo a minha tese. Mas nem sempre foi assim. Eu fui... Por exemplo, eu fui engenheiro de requisitos, eu fui analista de negócios. Então, boa parte do que eu fazia era, com certeza, conversar com pessoas. Entender os problemas delas e propor soluções que nem sempre eram computacionais. você particularmente gosta de programar? Cara, eu gosto muito de programar. Infelizmente, eu não fui... Assim, lá não tinha a cultura de maratona onde eu estudava. E eu, na verdade, nem sabia que existia isso. mas eu sempre gostei muito de programar. Eu nunca fui um grande gênio da programação, mas eu sempre estava lá fazendo minhas coisas de programação. Eu acho que programar é criar coisas e eu gosto muito disso também. Então, durante a minha graduação eu via muita gente dizendo que não queria aprender ou não precisava aprender a programar porque eles iam trabalhar com outras áreas da computação que não faziam isso, segundo eles. Por exemplo, o cara achava que teste ele não ia mexer com programação. Ah, eu gosto de teste e não vou programar. Na minha visão, isso é um erro. Mas eu sempre, como eu te disse, eu passei boa parte da minha graduação fazendo iniciação científica, estudando aspectos humanos no desenvolvimento de software, mas eu sempre via que eu tinha que estudar programação. Então, eu sempre gostei muito de programar. Hoje, por exemplo, no meu doutorado eu não programo nada, só que eu utilizo o R. E aí o R a gente tem comandos, a gente tem não tem lógica de programação em si, mas a gente tem algo próximo de programação. E eu também faço o meu hobby, por exemplo, é mexer com o Arduino. criar coisinhas. Eu vi que você já deu curso também de Scratch. Foi, foi. A gente eu fui coordenador em outra faculdade, em Caruaru, uma faculdade particular lá. Eu sou muito preocupado com a sociedade também. Então, a gente fez um curso, eu e alguns alunos, para os alunos de escola pública da região. O objetivo era tentar ensinar um pouco para eles do que é computação no dia a dia e como é que eles podem utilizar. E também aqui na faculdade que eu estou, a gente tem um grupo de meninas programadoras e nesse grupo a gente leva as meninas para ensinar, que é o Lovelace. A gente leva as meninas para ensinar a programação e a gente utiliza o Scratch. Mas esse grupo aí que você está falando é aquele grupo que você tinha me falado que tem um grupo de meninas da programação. É esse grupo? Isso, isso, isso. O Lovelace é um grupo de meninas da programação formado por alunas da Uninação Olinda e uma professora e eu, no caso, coordenando. A professora está muito mais envolvida, mas assim, eu tento ajudar no que dá para fazer. A ideia do grupo foi minha. O objetivo da gente é que a gente tenha um lugar mais seguro para as alunas porque quando eu cheguei lá eu já notei isso que era meio que agressivo para as meninas. Os meninos eram muito, como é que eu posso dizer, inconveniente com elas e eu notei também, eu acho que todo mundo nota que a quantidade de meninas programando ou entrando em cursos de programação não é tão alta e que isso era diferente lá atrás, lá no começo. Então, meu objetivo é promover com esse grupo específico, é promover as mulheres na programação. E aí, oi? Não, que a gente fala sobre essa questão de ser diferente lá no começo e muitas vezes o pessoal se referencia àquele filme Estrelas Além do Tempo, né? Eu vou um pouco menos longe que o primeiro curso de ciência da computação no Brasil, um dos primeiros, foi lá onde eu fiz meu doutorado, na Universidade de São Paulo, na USP, São Paulo capital. E a primeira turma tinha aproximadamente a mesma quantidade de homens e mulheres. E hoje em dia, no meu curso mesmo, nos cursos que eu dou aula, quando chega a 20% é uma festa. Às vezes não chega nem a 10%. O que é algo muito estranho, né? Se você parar para pensar, e ainda quando chega, elas encontram um ambiente hostil, que, de fato, você, quando eu era mais de novo, eu não tinha noção, eu não fazia nada absurdo, mas, assim, eu não tinha noção de quanto hostil é para elas esse ambiente que a gente mesmo cria. E o fato de a gente construir esse grupo uniu as meninas. Então, por exemplo, eu fui professor de programação para uma turma que tinha várias meninas no segundo período. E as meninas, elas se uniram de uma maneira que as notas delas estudaram, obviamente, e as notas delas foram excelentes. até as meninas que tinham dificuldade, as outras passaram um tempo com elas estudando e as notas foram boas. Então, assim, para mim é muito satisfatório ver isso, essa união. E, além do que, a gente tem algumas empresas aqui em Recife que elas contratam, tem uma preferência muito grande para contratar meninas, mulheres. Então, por exemplo, eu já tive aluna que só o fato dela gostar de exatas no colégio, a empresa foi lá e contratou ela, contratou antes dela entrar na faculdade, paga a faculdade dela, paga ela como uma contratada, CLT, para ela fazer a faculdade, só pelo fato dela gostar de programação. a empresa está buscando ter 50% dos colaboradores mulheres e 50% dos colaboradores homens. E o que acontece é que hoje ela tem cerca de 20%, que é a média de mulheres na programação, até menos, na verdade. Mas é isso. Então, é um mercado e é um conjunto de possibilidades para elas muito grande. E a gente tem alguns estudos que falam que essa heterogeneidade de equipes com homens, mulheres, pessoas mais velhas e pessoas mais novas é importante, principalmente na economia criativa. É, até porque, assim, está sobrando vaga na nossa área. Quer dizer, pelo menos estava antes do Covid, não sei como é que vai ser agora, mas estava sobrando vaga. Então, por que a gente vai criar barreiras para que um certo grupo... E aí, eu estou falando, a gente tem que cuidar não somente de mulheres, mas todas as minorias na área. Não vou nem falar de minorias na população, mas as minorias na área são muitas, são outras também. Então, a gente tem que tentar ativamente incluir, porque, senão, a pessoa de fora mesmo não vai ter nem que saber. Como é que eu vou entrar nessa área se não tem ninguém parecido comigo nessa área? Exato. E quando você constrói alguma coisa, você tenta construir, muitas vezes, com a sua visão do mundo. Quando você inclui mais pessoas, essas pessoas têm visões diferentes. Então, a solução que você está construindo é possivelmente mais ampla. Você tem vários casos, por exemplo, de ar, que tem problemas para reconhecer pessoas de pele escura e reconhece pessoas de pele clara. Então, são coisas que não deveriam estar acontecendo. Às vezes, a gente não consegue pensar no próximo quando faz algum software. Isso é extremamente importante. Esse tema é tão importante, eu estava lembrando aqui que tem um colega nosso aqui de UTF-PR que agora ele está afastado da UTF-PR e está dando aula lá na Universidade do Arizona, mas ele tem um projeto aqui que é sobre open source, inclusive um gênero através de ferramentas inclusivas de gênero. Igor, né? É o Igor Seymacher com o Marco Gerosa, Anitta Sarma e Margaret Burnett que é bem conhecida nessa área de questões de gênero na computação. eu estava vendo agora que a National Science Foundation lá dos Estados Unidos deu para esse projeto, aprovou para esse projeto 528 mil dólares para você ver como eles consideram importante esse tema. Com certeza. Com relação a... Aproveitando que eu falei aí de um projeto de pesquisa, obviamente você precisa de língua inglesa para ser um estudante doutorado, certo? Sim. Na verdade, dentro da Federal da UFPE, a gente tem uma regrinha que é requerido que a gente saiba inglês. Não existe nenhum teste específico na Federal para o curso de ciência da computação. Outros cursos existem testes de pré-eficiência, mas no centro de informática da Federal, não. Só que, assim, se você não sabe ler inglês, você não consegue ler artigos. A quantidade de artigos que tem em inglês é gigantesca. Em português, às vezes, é até difícil de encontrar algo para a sua área. Então, você vai ficar muito limitado sem saber inglês fazendo pesquisa. Mas, assim, a mesma coisa que eu acho para a programação. Se você você consegue trabalhar em uma empresa sem saber inglês, consegue. O problema é que você não vai conseguir prover bem na sua carreira. As melhores vagas, as melhores oportunidades são para quem tem domínio na língua. Quem não tem vai ter problema para conseguir essa progressão na carreira. É, isso. Às vezes, até tem um lado ruim para o país que eu vou falar agora, mas só para contextualizar. Hoje, eu estava ouvindo um podcast chamado Carreira Sem Fronteiras. Era uma pessoa que fez a graduação lá em Campina Grande e durante o curso fez o Ciências Sem Fronteiras, foi para o Canadá. O inglês dela ficou tão bom assim, suficientemente bom, não quer dizer que ficou fluente em tudo, mas que hoje essa pessoa está trabalhando lá em Malta, que é uma ilha ali perto da Itália. Por quê? Porque tem uma série de empregos no mundo todo para pessoas da nossa área, basta a pessoa saber inglês e ser bom tecnicamente que a pessoa consegue um emprego em várias partes do mundo. Eu acho que o importante até para a gente falar para o ouvinte é que quando a gente fala saber inglês não é saber 100% bem, não ter sotaque, nunca errar o verbo, não é isso. é você conseguir se comunicar na maioria das vezes. Isso é super importante, porque uma coisa que eu tinha muito medo é que apesar de ter feito curso de inglês na adolescência, eu não me sentia seguro, óbvio, eu nunca tinha ido para fora do país. E aí eu fui apresentar um artigo meu no Ezeite, uma conferência que vai o pessoal da mão para o sorte, o pessoal muito bom na área de engenharia de software. E aí eu fiquei, me ferrei, né? Porque eu vou apresentar um artigo em inglês, mas vai ser isso. E lá eu consegui entender que o mais importante de tudo é você também saber se comunicar e fazer com que as pessoas entendam. ninguém vai ficar rindo de você porque você tem um sotaque, ninguém vai ficar rindo de você porque você fala um entre aspas nós vai. É claro que não é o ideal, mas o importante lá é a comunicação em si, né? E eu acho que para vocês, eu tenho um colega meu que ele é bem do interior, ele trabalhava no... Ele, para ser sério com você, ele era do sítio, assim. E ele não sabia nada de inglês. E ele não fez curso de nada. E ele, trabalhando com programação, ele começou a desenvolver um inglês um pouquinho mais calejado. E isso ajudou ele a crescer na vida, ele trabalhou fora já. Então, assim, não é saber 100% inglês perfeito falar melhor do que um nativo. É saber se comunicar com as pessoas. Saber fazer com que as pessoas te entendam. E com relação à matemática, você falou que você gostava de matemática no ensino médio, né? Mas qual é o essencial você acha que é necessário para as pessoas que escolhem algum dos cursos da computação, que a gente tem vários cursos na computação, né? Você falou de sistemas de formação, aqui na UTF-PR a gente tem engenharia de computação, tem sistemas também, em outras, em Pernambuco tem ciência de computação, tem outros lugares que tem licenciatura em computação, engenharia de software, são vários cursos. Você acha que para todos esses cursos é essencial que a pessoa ame matemática para seguir uma carreira na área de computação? Olha, eu vou ser bem sincero aqui. Eu sou formante de sistema de informação, eu gostava de matemática, mas eu nunca fui o cara que só tirava 10 em matemática, o gênio da matemática. Eu acho que, assim, vai existir cursos que a matemática é um pouco mais pesada. Por exemplo, um curso de engenharia da computação, eu presumo que a matemática seja muito mais puxada, como a gente diz aqui, do que um curso de sistema de informação em si. A matemática, eu vou falar como professor, como aluno, a minha impressão é que a matemática ela serve para desenvolver o raciocínio lógico. E aí sim, o raciocínio lógico é super importante no dia a dia das pessoas. Eu conheço pessoas na área de sistema de informação que elas não são grandes matemáticos, mas são grandes desenvolvedores de software. Então, na minha visão, é possível sim. Se você tem alguma dificuldade de matemática mas gosta da área, é possível sim enfrentar. Vai ser um pouco mais difícil porque em alguns cursos as cadeiras de matemática são um pouco mais puxadas. sim, mas o importante é o raciocínio lógico que você tem para a maioria das coisas, claro. Se você for desenvolver um aplicativo, um software que realiza cálculos, aí realmente é necessário saber matemática. que dificuldades você já enfrentou na sua carreira até hoje? Que dificuldades eu já enfrentei? Veja, quando eu era, acho que a primeira dificuldade que eu enfrentei foi justamente um pouquinho com a matemática. Como eu te disse, eu gostava de matemática, eu fui monitor de geometria, analítica, mas eu não tinha uma base tão boa e obviamente no meu curso teve um pouquinho de matemática. Essa foi uma das primeiras dificuldades que eu tive. Acho que a segunda dificuldade que eu tive, eu fiz um curso em Caruaru e Caruaru não tinha um mercado e ainda não tem um mercado tão forte de computação. E a gente tinha muita dificuldade de estagiar. E isso trouxe um problema durante minha formação que assim, a gente fala de uma disciplina por exemplo de engenharia de software, a gente tem 60 horas como professor para dar o assunto. se você pegar em uma semana você trabalha 40 horas. Então, a prática é super importante e eu não tinha essa prática em si. Eu acho que outra dificuldade que eu tive não foi tão relacionada com a área de computação foi que eu fui morar fora de casa. E aí, quando eu fui morar fora de casa, durante minha graduação, meu mestrado, eu tive que aprender muita coisa. que foi ótimo para mim, mas que no começo foi bem difícil. Por exemplo, cuidar de uma casa é uma coisa que eu não estava tão acostumado. Ter responsabilidades com contas também não estava tão acostumado. então, essas coisas elas me durante minha graduação elas me influenciaram um pouco negativamente, mas dá para se contornar. O mestrado você fez com bolsa? Então, o mestrado eu fiz uma parte com bolsa e depois eu saí para ensinar. eu fui naquele momento eu achei que ensinar porque assim, quando a gente é professor e a gente quer entrar na federal, por exemplo, a avaliação ela é feita de maneira você tem uma avaliação a prova normalmente, difere de instituição para instituição mas assim, isso é uma prova que sorteia um tema e você vai falar sobre aquele tema tem 12 temas e 10 temas e você estuda sobre esses 10 temas e ele sorteia na hora e você tem que falar e escrever sobre aquele tema. Aí tem uma segunda parte que é a didática então você tem um sorteio de um tema normalmente é no outro dia você apresenta e faz uma apresentação sobre aquele tema e a terceira fase que difere também pode ser por exemplo o último que eu fiz tinha uma análise de experiência você falava sobre como era a sua vida como é que você queria estar lá dentro da universidade o que você iria fazer mas em geral tem uma fase que é também o currículo e aí conta o ponto de você ensinar então tanto a didática quanto o currículo eles avaliam a sua pontuação e o quanto você sabe ensinar é óbvio que uma pessoa que ensina durante muito tempo ela tem algumas 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 dicas algumas maneiras de conduzir a aula melhor não é porque ela dá aula muito tempo que ela sabe dar aula melhor mas assim ela entende um pouquinho mais de como é que funciona a aula e aí durante o mestrado eu fui aprender a ensinar corretamente e por isso que eu saí da bolsa durante esse tempo eu fui professor tanto do EAD quanto do curso presencial e aí a gente vai descobrindo maneiras de conduzir porque ao contrário do que se pode pensar da aula não é tão fácil assim não exige que você tenha controle de sala exige que você saiba falar com aluno sair de situações então naquele momento eu achei mais viável para mim sair da bolsa para ser professor agora duas perguntas específicas sobre o primeiro é sobre o tema de estudo mais geral você fala na sua página que você estuda aspectos humanos e engenharia de software por que que essa essa área de estudo é necessária por que que a gente simplesmente não desenvolve melhores processos e põe gente tecnicamente capacitada para desenvolver os sistemas por que que a gente precisa se preocupar com esses aspectos humanos e engenharia de software ótima pergunta quando a gente desenvolve o software a gente tem principalmente quem quem é desenvolvedor tem uma tendência a acreditar que software é colocar uma pessoa para fazer código e essa pessoa ela vai se virar e fazer aquele código sempre só que uma grande parte do desenvolvimento de software é em equipe e outra parte é influenciada pelo indivíduo então como o indivíduo está influencia em como ele desenvolve o software eu tenho uma visão da área de engenharia de software por exemplo que ela tem muita coisa que ela não é tão engenharia assim não é só colocar se você pegar por exemplo existe uma das poucas leis da computação que é a lei de Conor que quanto mais pessoas você coloca dentro de um equipe a chance desse projeto ter problemas de comunicação é grande quanto mais pessoas você coloca numa obra para acelerar essa obra mais chance essa obra tem que terminar rápido só que software não é assim porque software precisa de comunicação software é um trabalho em equipe eu preciso conversar com você para tentar entender sua parte para que eu consiga desenvolver meu software da maneira correta então quando eu estudo aspectos humanos eu estou estudando dentre outras coisas o relacionamento entre as pessoas como é que eu melhoro o relacionamento das pessoas como é que eu faço com que as pessoas produzam mais e também é muito importante entender o que é que deixa as pessoas mais satisfeitas imagina você trabalhar numa coisa que não te deixa satisfeito será que ter uma mesinha de ping pong no teu trabalho vai te deixar mais satisfeito ou será que aumentar teu salário vai te deixar mais satisfeito uma coisa importante que eu fiz no meu trabalho sobre motivação durante minha graduação eu propus uma teoria uma teoria baseada em uma comunidade só que eu investiguei então é uma teoria gigantesca e ali eu observei que uma das principais coisas que as pessoas queriam que é estranho em uma comunidade open source e quando você fala em comunidade open source você fala de pessoas querendo ajudar as outras mas o que eu observei dentro daquela comunidade é que as pessoas elas estavam querendo fazer uma outra função uma função que ela não existia no seu dia a dia elas estavam querendo aprender algo novo e elas estavam querendo principalmente melhorar a sua carreira então encontrar contatos novos melhorar de trabalho aprender uma linguagem de programação mas para tentar subir na carreira então essas coisas elas são importantes entender como é que funcionam as coisas na engenharia de software eu entendo também que desenvolver o código da melhor maneira encontrar um algoritmo que funcione em tal situação é super importante mas para isso eu preciso ter um ambiente em que o desenvolvedor consiga trabalhar de maneira eficiente e é isso que a gente tenta estudar minha outra pergunta é sobre educação o que você acha que precisa mudar na educação na nossa área educação em computação educação na computação mudar em que sentido assim por exemplo eu eu às vezes acho que a nossa área às vezes foca demais em computação em programação em você nessa parte mesmo técnica né de vou falar nem o que eu penso mas o que o colega meu da UTFK falou ah o que a gente começa primeiro semestre de qualquer curso de computação é programação o aluno vai aprender a programar mas ele não sabe nem direito para que ele vai fazer ele vai para que ele precisa aprender a programar aqui no nosso curso de sistema de formação da UTFK pelo menos a gente coloca um paralelo com esse curso de programação uma disciplina chamada prolegômenos ao computar e você vai aprender um pouco mais sobre o que é computação sobre pensamento computacional isso então nessa linha o que você acha eu concordo com isso eu acho que a gente começa muito cedo a a gente tem um agoníaco na graduação que a gente quer fazer coisas eu sempre falo para os meus alunos pelo menos no curso de sistema de informação e eles estão ali para aprender a resolver problemas e durante minha graduação eu consegui entender que o que eu aprendi ali era aprender a resolver problemas isso não significa que eu vou utilizar computação sempre para isso principalmente no curso de sistema de informação você vai tentar entender como funciona uma empresa por exemplo eu me lembro agora eu fui trabalhar na empresa lá em Caruaru eu fui fazer um analisar ela queria fazer um software e essa empresa o cara queria fazer um software porque queria e aí eu fui tentar entender o motivo dele querer fazer o software e eu descobri que na verdade o problema dele era estrutural ele tinha uma pessoa que fazia milhares de coisas ao mesmo tempo e que essa pessoa ia continuar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo ia continuar atrasando e perdendo dinheiro para ele então eu estou falando principalmente do curso de sistema de informação a gente tem muito que entender que a gente está ali aprendendo programação claro mas a gente está aprendendo a resolver problemas e e isso às vezes eu sinto falta nos cursos de computação é eu eu escutei um podcast anterior que vocês no outro curso de engenharia de software tem sempre uma disciplina de resolução de problemas isso é muito legal porque nem sempre o problema é computacional a gente acha que vai sentar e vai ficar programando para sempre eu sempre digo para os meus alunos que a programação programar é a parte mais fácil do software na maioria dos softwares que você desenvolve programar é a parte mais fácil por quê? porque entender qual é o problema do cliente é colocar isso num papel desenvolver uma solução isso é complicado porque depois disso o programador vai lá entende o requisito e desenvolve claro que existe casos que programar é difícil não estou generalizando sempre mas eu imagino que os cursos de computação muitas vezes porque eles são muito baseados quem desenvolveu essa grade quem pensou nisso são pessoas da área de exatas e a gente não tem uma valorização tão grande na área de sociais e humanas eles não levam isso em consideração entender uma equipe entender por que a gente precisa trabalhar em equipe eu tenho diversos alunos que tem que ficam com muito medo de fazer trabalho em equipe quando na verdade eles deveriam estar desenvolvendo isso porque o mercado de trabalho é trabalhar em equipe e a gente não tem essa pegada uma coisa que eu também concordo com você talvez com o professor que você falou é que por que a gente ensina uma linguagem de programação no começo do curso qual o sentido disso será que ensinar o cara a pensar de uma maneira computacional não é mais interessante mas até mesmo os próprios alunos eles acham que a gente está enrolando eles eu já vi já vi isso acontecer algumas vezes quando eu estou dando a aula de programação algoritmo que seria isso aí eu levo por exemplo um sanduíche pão requeijão e peço para os meninos me ensinarem a fazer um sanduíche e eles começam a pensar e sempre coloque a faca dentro do requeijão e aí eu coloco o cabo da faca então essa linha de raciocínio no começo é muito mais importante porque para mim isso é uma opinião a programação em si ela também é muita prática então se você tem dificuldade de aprender a programação no começo você vai ver que você vai conseguir fazer o if ou else no terceiro quarto período muito fácil o problema é entender o que está escrito ali e desenvolver o raciocínio para chegar naquele resultado não é fazer um if ou else e eu acho que a gente peca muito nisso e muitos da gente caem nessa pilha dos alunos de querer ir para o computador querer fazer as coisas no computador sendo que existe momento para tudo e nem sempre ir para o computador é a melhor solução o que você diria para as pessoas que estejam vindo que não sejam da nossa área e que estejam pensando em seguir carreira na computação olha eu diria que pode vir a gente tem um mercado muito amplo eu acho que muita gente tem dificuldade acha que a matemática ela vai ser super pesada então tem alguns cursos que deveriam ter uma matemática um pouco mais leve por exemplo sistema de informação e elas não precisam ter medo da área a área é muito legal só que eu sempre falo também para os meus alunos que quando você faz um curso de computação no final do curso você deve ter aprendido a aprender porque dentro da faculdade você não vai aprender orientação objetos o suficiente para o mercado você não vai aprender Java o suficiente para o mercado como eu disse a quantidade de horas de uma aula é menor do que a quantidade de horas de duas semanas de trabalho mas você vai aprender os fundamentos os fundamentos da programação os fundamentos das coisas então isso vai lhe ajudar a aprender Java Python com facilidade focar nos fundamentos das coisas vai lhe ajudar a desenvolver melhor muita gente eu no começo por exemplo eu tentava aprender a sintaxe da linguagem e achava que eu estava arrasando depois que eu aprendi a aprender que eu entendi que a sintaxe em si ela não influenciava muito porque eu ia trocar de linguagem constantemente eu segui o meu caminho eu consegui desenvolver um raciocínio para aprender uma linguagem de programação muito mais fácil então assim se você não é da área tem espaço para você por exemplo no meu grupo de pesquisa a gente já teve psicóloga a gente já teve engenheira civil a gente já teve administradora a gente já teve lá no centro de informática tem pessoas de direito então eles fazem mestrado e doutorado na área de computação o cara é formado em direito e faz mestrado e doutorado na área de computação então tem espaço a nossa área não é nem uma área que exija uma graduação em uma determinada área um dos melhores programadores da linguagem de programação Alixir é o Renan Hanelli posso estar errando aqui o sobrenome dele mas ele é formado em engenharia química independente da área tem gente que não tem nem graduação concluída mas que tem um ótimo emprego está contribuindo há muitos anos para a área foi meu colega de graduação mas não chegou a concluir foi o Arnaldo Carvalho de Mello ele contribui para o kernel do Linux um cara super competente mas não terminou a graduação sem contar os casos famosos como o próprio Bill Gates ou Steve Jobs nossa área é bem aberta em relação a isso e eu acho que também é importante dizer que a graduação qual é a grande questão pelo menos eu não sei se você compartilha da minha visão mas qual é a grande questão da graduação a graduação ela vai te forçar a passar pelo conjunto de coisas que elas são sim importantes dentro do seu mercado dentro do mercado de trabalho e ela vai te ensinar esse aprender a aprender porque dificilmente você vai chegar no final ser um bom programador e não aprender esse aprender de aprender então a graduação ela meio que te dá fundamentos só que nada te impede de que você sem esses fundamentos aprender isso na marra dentro do mercado de trabalho e também nada garante que você aprendeu isso durante a graduação é o que eu diria assim você ter o diploma não garante nada e você não ter o diploma não impede mas não quer dizer que eu acho que assim é uma experiência muito boa você fazer um curso de graduação na área e você se você puder tiver o tempo para dedicar ao curso de graduação fazer estágio para quem tem uma tendência mais a pesquisa fazer iniciação científica é excelente em vários aspectos mas não é essencial a ponto de dizer que não tem gente na área que não seja formada não tem muita gente na área que não tem uma formação em educação e está bem Danilo eu queria saber você quer complementar? sim eu tenho exemplos de alunos que eles sabem determinadas linguagens de programação que eu não domino então eu estou terminando doutorado o cara está no quarto quinto sexto período de sistema de informação e ele sabe frameworks que eu nem sei para onde vai então esse é mais um exemplo em que a graduação mestrado doutorado nem sempre é tão importante agora a gente também não pode excluir que cada passinho desse ele ajuda na tua formação como pessoa né na tua construção não é obrigatório mas também não é não é como assim desprezível exato você falou uma coisa interessante eu lembro que quando eu em 2008 eu dei aula na Universidade Estadual de Santa Catarina tinha dois alunos lá que conheciam uma linguagem que eu eu acho que na época eu nunca tinha ouvido falar a linguagem Lua eles sabiam programar sabiam até programar bem a linguagem Lua a linguagem criada por três brasileiros né as duas linguagens criadas por brasileiros que tem alguma algum reconhecimento mundial são Lua e Alixir e esses dois alunos na época em 2008 eram alunos de graduação de ciência da computação e eles sabiam muito bem Lua né o que eu posso dizer é que hoje eles os dois são terminaram o doutorado né e são professores universitários talvez seja um sinal aí para os seus alunos exato Danilo tem algum livro algum filme alguma série algum podcast quadrinho qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes veja eu eu particularmente eu gosto de ler coisas que não tem a ver com computação então por exemplo eu gosto de ler coisas como Agatha Christie que eu acho super legal eu acho que a gente também tem eu encontro isso muito nos meus alunos eles têm uma visão de que a gente deve pegar vários livros de computação e ficar decorando aqueles livros lendo sempre livros de computação sempre da área e a minha visão eu não sei se você compartilha dela também mas a minha visão é que quanto mais a gente lê fora da nossa caixinha mais a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo por exemplo esse artigo que eu fui para a Itália que eu falei para vocês no começo da nossa conversa eu estava lendo um artigo na área de enfermagem e eu peguei a ideia do artigo e transportei para a computação então quando a gente lê coisas fora da nossa área a gente abre a nossa mente para ter novas ideias eu não estou dizendo aqui que não é importante ler coisas na nossa área mas por exemplo eu gosto muito de Agatha Christie eu gosto muito eu gosto muito de ler livros de história 1808 por exemplo para entender como é que está o que está ao redor da nossa sociedade também aproveitar e perguntar para você eu estava numa palestra lá num evento Try Agile em 2014 aí o cara perguntou assim vocês são Star Wars ou Star Trek eu achei estranho porque eu estava lá eu sou a pessoa que eu não ligo nem para um nem para outro eu acho que é para em primeiro lugar dizer isso para as pessoas não se você não gosta dessas ficções científicas futuristas como Star Wars Star Trek você tem seu espaço também na computação nem todo mundo não sei qual é qual é o termo certo eu vou dar um a sua fala é sensacional sabe por quê porque eu não sou chegado em Star Wars e eu até já assisti Star Trek mas eu também não sou grande fã então eu vim assistir Star Wars depois da minha graduação ou pelo menos no final dela é Star Trek faz muito tempo que eu não assisto e eu não entendo muito do que funciona naquele naquele ambiente está entendendo então não é a gente não pode ser tão binário assim eu tenho nem sou Star Wars nem sou Star Trek é nesse caso é interessante a maioria das pessoas que estavam lá claro a gente estava nos Estados Unidos isso deve fazer alguma diferença e eram pessoas de uma idade assim um pouco não eram só jovens e Star Trek especificamente passou lá na TV uma série de TV Star Wars uma série de filmes de muito sucesso mas é pior que eu não me lembro se a maioria disse que era Star Wars ou Star Trek eu me lembro que o palestrante que é o Andrew Hunt é um dos signatários lá do Manifesto Ágil sim ele não só ele disse que ele era Star Trek era fã de Star Trek disse que Star Trek era uma série melhor do que Star Wars e usou um exemplo de algum personagem de algum episódio da série para ilustrar a palestra dele que era sobre desenvolvimento de software antifrágil mas realmente dava para entender não atrapalhava você não ter ideia do que ele estava falando na série mas foi um exemplo interessante eu acho que você compartilha da minha ideia de que o filme é ok dá para ser assistido falando por exemplo de Star Wars mas eu não consigo sentir a emoção que eu vejo por exemplo de alguns colegas meus vai sair Star Wars eu tenho que estar lá dois dias antes para comprar o ingresso eu não consigo ter essa visão sempre aquilo eu consigo entender um pouquinho mas eu não consigo não vejo isso dessa maneira da mesma maneira que eles e tem espaço para todo mundo é o que eu sempre digo na computação tem espaço para todo mundo Danilo tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui não acho que está tranquilo acho que a gente falou sobre várias coisas bem legais eu queria agradecer também a oportunidade que você me deu de falar um pouquinho sobre minha área falar um pouquinho sobre computação em si minha percepção dessa área também onde é que as pessoas podem saber mais sobre você eu tenho seu contato no Twitter mas você além do Twitter você está em alguma outra rede social postando comentando para o público em geral a rede social que eu mais uso é o Twitter que é um o número Danilo eu também tenho um site monteiro.inf inf.br eu não uso muito o Facebook eu uso um pouquinho o LinkedIn mas não uso tanto essas outras redes sociais eu gosto muito de usar o Twitter acho que o Twitter é uma ferramenta muito boa e assim eu tenho a tendência a não perder tanto tempo nas redes sociais tem um horário para fazer entrar nas redes sociais e tal então eu tento concentrar meu horário em uma só no Twitter que eu gosto muito eu tenho também Instagram mas nem me lembro qual é o meu Instagram quase não acesso só complementando eu acho assim do Twitter o que eu acho legal é que várias pessoas dessa nossa área de aspectos humanos estão lá inclusive os brasileiros o próprio Igor Saimacher o Igor Vítio o Fernando Quindicamei o Gustavo Pinto isso e na verdade não é nem só da área de aspectos humanos na área de computação e essas pessoas o Fernando o Gustavo o Igor são super acessíveis tem também o Marco Tullio Valente tem tem o Marco Tullio como é o nome eu esqueci o nome agora dele que ele está na Holanda é professor que ele era da Canel Maurício Niche pronto Maurício são pessoas que você tem um acesso a comunicação e assim elas postam coisas muito legais a maioria delas postam coisas muito legais que dá pra você acompanhar entender um pouquinho não só da área de aspectos humanos mas da área de computação em geral e a discussão também é muito legal a gente acompanha algumas discussões eu mesmo acompanho você e vejo sempre o que você posta essas coisas e é como se fosse uma curadoria pra mim vocês são meio que um filtro pra mim pra que eu consiga entender o que está acontecendo na área manter atualizado muito bom Danilo então é isso muito obrigado Danilo obrigado aí pela oportunidade de passar um pouco do seu conhecimento aqui pros nossos ouvintes e tchau pra você tchau até mais pessoal tchau